Chegou em mim coisas que eu não queria ouvir Eu sei você é livre, como eu sou Se ele te faz sorrir, mais que chorar Então tô feliz, queria me esquecer, né? Pelo visto, conseguiu, que bom Espero que você seja feliz Do mesmo jeito que um dia eu fiz Que não cometa os mesmos erros que eu cometi Os mesmos erros que eu cometi Espero que você seja feliz Do mesmo jeito que um dia eu fiz O foda disso tudo aqui eu não sei mentir Espero que não dure Parece que tá tudo ok por aí Que superou, que me esqueceu Mesmo achando que dessa vez não vou conseguir Eu tô tentando Não precisa se preocupar Vou ficar bem, tá tudo bem Nunca foi tão difícil esquecer alguém Espero que você seja feliz Do mesmo jeito que um dia eu fiz Que não cometa os mesmos erros que eu cometi Os mesmos erros que eu cometi Espero que você seja feliz Do mesmo jeito que um dia eu fiz Foda disso tudo aqui eu não sei mentir Espero que não dure E você volte pra mim Pra mim Eu aproveite meu dia eu fiz Eu tenho todo tu